E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, vídeo de pré-jogo, nesse domingo aí teremos Corinthians e Portuguesa, mais um jogo aí pelo Paulistão, mais um jogo estressante, pra gente passar raiva, mas que precisamos muito de uma vitória, pelo amor de Deus. Nem que seja 1x0, gol de bunda do Rani L, ou gol de tiro de meta do Cássio, sei lá, ganha esse jogo de qualquer jeito, Corinthians, pelo amor de Deus. E pra começar esse vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação aí pro confronto, lembrando que é o primeiro jogo aí do novo técnico Antônio Oliveira, né? Então vamos lá, o possível time é esse aí, não é a escalação dos nossos sonhos, mas é o que tem pra hoje, fazer o quê? Então vamos lá, o possível time é Cássio, Fagner, Torres, Caetano e Hugo, Ranieri, Michael, Wesley, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Pedro, Raul. Eu confesso que eu acho uma escalação interessante, né? Uma escalação ofensiva, né? Pensando ali com o Wesley, o Garro, o Iroberto e o Pedro, Raul de centroavante. É... O Romero, lembrando que tá suspeixo, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos, então vai descansar nessa partida aí o Romero. E assim, é uma escalação interessante, tirando o Michael, Hugo, Caetano e Fagner, né? Meu Deus do céu, começar com menos quatro é foda, mas beleza, né? Vamos que vamos. O que a gente fez pra merecer um time desse, Jesus? Pelo amor de Deus, nossa. Mas é isso, esse é possível time, eu acho que vai ser esse time, né? Tem que ver o que o Antônio Oliveira vai decidir pra esse domingo, mas eu acho que vai ser esse time aí, vamos ver, vamos esperar. Bom, vamos com a... Vamos com o retrospecto histórico aí do confronto entre Corinthians e Portuguesa, beleza? Eu estou no site do meu timão, tá aqui, né? Histórico de confrontos entre Corinthians e Portuguesa, é um confronto histórico, não é um clássico, né? Corinthians e Portuguesa, não é um clássico como Corinthians e São Paulo, Palmeiras, Santos, mas é um clássico, né? É uma rivalidade histórica entre Corinthians e Portuguesa. Bom, ao todo na história, foram 258 partidas, com 143 vitórias do Corinthians e 60 da Portuguesa, 55 empates, Corinthians com uma ampla vantagem aí no confronto direto. Gols no confronto, 848, com 513 do Corinthians e 335 da Portuguesa. É, Corinthians e Portuguesa por estádios, eles mais se enfrentaram no Pacaembu, com 153 jogos, e o Corinthians com uma ampla vantagem aí no número de vitórias, 80 a 33, né? Na Naquímica Arena, que é o palco do jogo desse domingo, foi só um jogo apenas, que foi lá em 2015, o Corinthians venceu por 2 a 0. Então, nesse domingo, é o segundo jogo entre Corinthians e Portuguesa em Itaquera, né? Lembrando que a Portuguesa ficou vários anos fora da elite do Paulistão, né? Corinthians e Portuguesa por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulista, 164 jogos, com o Corinthians tendo 90 vitórias contra 38 na Portuguesa, teve também 31 jogos pelo Brasileirão e 19 pelo Rio São Paulo, o Corinthians também tendo vantagem no número de vitórias. Bom, maiores artilheiros do Corinthians contra a Portuguesa, e o maior é o Cláudio, né? O gerente, com 23 gols, depois vem Baltazar com 22, Neco 13, Flávio, Teleco e Di Maria 12, Servilho 10, Rivelino, Carbone e o Tatu, 9 gols, cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Portuguesa foi no dia 12 de junho de 1921, há 103 anos, pelo Paulistão, o Corinthians goleou por 5 a 0. A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 10 a 1, no dia 2 de janeiro de 1907, jogo válido pelo Paulista Extra de 1926, né? 10 a 1 é uma das maiores goleadas aí da história do Corinthians, né? E tá aqui a maior sequência invicta do Corinthians contra a Portuguesa, 14 jogos, que durou de 1924 até 1931, e teve várias goleadas do Corinthians aqui nesse período, né? Teve o 10 a 1 em 26, teve um 10 a 5 em 27, cacete, 10 a 5, 15 gols, meu Deus do céu. Teve um 7 a 1 também em 29, vários confrontos interessantes aqui, várias goleadas do Corinthians contra a Portuguesa. Bom, e tá aqui, galera, os últimos jogos entre Corinthians e Portuguesa, o último foi o ano passado, né? Em Brasília, que foi o jogo, né? Foi 0 a 0 pelo Paulistão, e a última vitória do Corinthians contra a Portuguesa foi justamente no único jogo na Arena, em 2015, 2 a 0. Foram dois gols do Malcom, né? E detalhe, galera, que o último jogo entre eles, no Canindé, foi esse aqui, 2 a 1 pro Corinthians contra a Portuguesa, né? Paulistão, 2014, foi a primeira rodada do campeonato, o Mano Menezes estava restreando pelo Corinthians, sua segunda passagem, e os autores dos gols aí do Corinthians na vitória, foi do Guilherme Torres, né? O volante, Guilherme Torres, e o Romarinho marcou o outro gol do Corinthians. E a última vez que perdemos pra Portuguesa, foi essa goleada aqui, não tão legal, 4 a 0 pelo Brasileirão 2013. Meu Deus do céu, até hoje eu não sei como que o Corinthians tomou 4 pra Portuguesa nesse jogo, meu Deus do céu, esse jogo foi lá em Campo Grande, no estádio Morenão, meu Deus do céu, o Corinthians apanhou feio esse dia, foi a última vez que perdemos pra Portuguesa aí, né? E vocês veem que o Corinthians ficou 8 anos aí sem enfrentar a Portuguesa, muito porque a Portuguesa estava fora da Série A1 do Paulista por muitos anos, né? A Portuguesa voltou recentemente. Bom, vamos mostrar agora uma coisa que não é legal, a classificação dos grupos aqui do Paulistão, também os jogos da rodada. O Corinthians está no grupo C, a Marga, a maravilhosa Lanterna com 3 pontos. Mesmo se vencer na rodada, continua em último. Parabéns aos envolvidos. Não ultrapassa nem Tergilimera, nem Mirassol, nem Bragantino. Que beleza. E a Intergilimera, na última rodada, marcou um gol no último lance da partida contra o Guarani e venceu, mano. Eu fiquei puto, velho. Não, porque ainda a bandeirinha no logo da Intergilimera e o VAR da condição legal. É brincadeira isso, cara. Tem coisas que só acontecem com o Corinthians. Mas é o seguinte, né, galera? A nossa realidade, né, graças a certas pessoas, que é melhor nem falar o nome aqui, a nossa realidade é brigar para não cair, né? Então, em vez da gente olhar para o nosso grupo, temos que olhar para outros times, né? Por exemplo, temos que olhar para o Santo André, para a Portuguesa, para o Ituano, para o Guarani, né? Temos que olhar para esses times que estão brigando com a gente para não cair, né? O Santo André, que é o último colocado, pega o Palmeiras em casa. Imagino que não vença, né? Pelo menos eu espero que não vença. O Guarani pega o Novo Horizontino fora. O Novo Horizontino tem um time melhor. O Ituano pega o Agua Santa fora. Confronto, acho que equilibrado. E a Portuguesa, claro, pega o Corinthians, que aí é confronto direto, né? Vale seis pontos, aí o Corinthians precisa vencer, que aí deixa a Portuguesa com três. A Portuguesa tem um jogo a menos contra o São Paulo, se eu não estou enganado. Mas, mesmo assim, ganhada a Portuguesa é importante para deixar o adversário para trás, né? E... Próximos jogos do Corinthians, né? Depois da Portuguesa, pegamos o Botafogo de Ribeirão, né? O jogo no estádio Santa Cruz, né? Fora de casa. Dá para pelo menos empatar, se não fazer besteira, como fizeram contra o Ituano em São Bernardo. Depois, Palmeiras. Jogo na Arena Barueri. Nem é no Allianz, né? Está trocando o gramado lá, eu acho, né? Está arrumando, sei lá. Jogo na Arena Barueri, torcida única. Meu Deus do céu. Eu não quero nem pensar sobre esse jogo. Décima rodada, Corinthians e Ponte em casa, né? Depois, na décima primeira, temos Corinthians e Santo André também em casa. Então, assim, galera. São dois jogos seguidos em casa aqui na reta final. Ponte Preta e Santo André. Dois adversários acessíveis que dá para vencer. Então, eu espero que nessa altura aqui contra o Santo André, vença e já tenha se livrado do rebaixamento. Não estou nem aí se vai se classificar ou não. Eu só não quero que caia, pelo amor de Deus. Eu não quero chegar na última rodada já pensando. Meu Deus, se não fazer... Nossa, mano, não quero nem pensar. E aqui na última rodada, também é um adversário acessível, né? O Corinthians pega o Agua Santa. Jogo lá em Diadema, né? E é assim, galera. Pensando nos jogos finais. Se o Corinthians não fazer besteira e conseguir jogar minimamente bem. O que parece meio improvável, mas temos esperança. Vamos supor que o Corinthians vence a Portuguesa, vai a 6. Empata com o Botafogo, vai a 7. Aí com a porcada, vamos colocar a derrota, vai. É o que eu imagino, infelizmente. Beleza. Aí vence Ponte, 10. Vence o Santo André, 13. Empata com a Agua Santa, 14. Fecha com 14, esquece. Eu até acho que com 13 já escapa. Né? Se o Corinthians vencer os 3 jogos que faltam em casa. Contra Portuguesa, Ponte Preta e Santo André. Vai a 12. Pra mim com 12 já é uma grande chance de escapar. Né? Então assim, mano. O Corinthians depende dele mesmo. Essa é a pior parte, parece, né? Porque o Corinthians... Parece que o maior rival do Corinthians hoje é ele mesmo. É o próprio Corinthians, né? Oh, meu Deus do céu. Mas são jogos acessíveis, galera. O Corinthians só cai se ele fizer muita força. Mais do que já tá fazendo. Né? Porque esses jogos contra a Portuguesa, Botafogo, Água Santa... Cara, o único jogo complicado pra mim é a porcada. De resto, dá pra ganhar. Temos time pra ganhar. Né? Só basta os jogadores acordarem pra vida. O que é a missão do Antônio Oliveira. Que ele tá chegando agora. Foi registrado no BID a tempo, graças a Deus. Vai estar no banco de reservas. Vai conseguir xingar de camarote o Michael e o Fagner à vontade, né? Porque ele é português, né? É estourado. Então ele vai ver o futebol do Michael ali. E vai querer tirar ele com 15 minutos de jogo, né? Meu Deus do céu. Já tô até vendo isso. Mas enfim, né, galera? Muitos estão dizendo aí pra gente ter paciência com o trabalho do Antônio Oliveira. Né? Que é um técnico novo e tal. Em condições normais... Beleza. Eu concordaria com isso. Teria que ter paciência. Mas agora, gente, não dá pra ter paciência. Agora. Neste momento. Porque precisamos ganhar. São cinco derrotas seguidas. Precisamos vencer de qualquer jeito. Né? Então, galera. Neste momento não dá pra ter paciência. Se conseguir confirmar a permanência, beleza. Aí vai começar o Brasileirão ainda. Tem Sul-Americana. No meio aí tem Copa do Brasil. Que a gente enfrenta o Cianorte. Né? E... Mas neste momento não dá pra ter paciência, infelizmente. Não dá. Precisamos de resultado urgentemente. Garantindo a permanência na primeira divisão do Paulista. Aí beleza. Vai começar o Brasileiro. Aí vamos... Vamos dar tempo pro cara trabalhar. Mas agora... Resultados urgentes. Vitórias são necessárias. Né? Agora não dá pra ter paciência. Né? Agora. Neste momento. Então... Tomara que o Antônio Oliveira consiga essas vitórias que precisamos. E precisamos muito de vitórias. Muito. Temos seis jogos por aí. Eu imagino que se ganhar metade deles... Três. Já escapamos. Então... Pelo amor de Deus. Antônio Oliveira. Olha... Tomara que esse cara faça alguns jogadores acordarem pra vida. Eu espero, né galera? Mas bom. É isso aí. É... Antes de encerrar o vídeo eu vou mostrar aí pra vocês... É... Os gols da vitória do Corinthians contra a portuguesa lá em 2015, né? É o primeiro jogo entre eles na arena. Nesse domingo vai ser o segundo, né? Foram dois gols do atacante Michael. Então... Pra encerrar o vídeo eu vou mostrar os gols do Michael da vitória em 2015. Tite ainda era técnico do Corinthians. Ai que saudade, né? Mas é isso aí. Meu palpite pro jogo. Eu vou apostar em 2x0. Dane-se. 2x0, gols, sei lá, mano... Do Wesley e do Rodrigo Garro. Pronto. 2x0, gols do Wesley e do Garro. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians! Se Deus quiser, ganha esse jogo. Pelo amor de Deus. Se não eu vou surtar. Confira aí os gols do Michael. Beleza? Falou! Lá na frente Danilo tem espaço e tem liberdade. Avança pela lateral da grande área. Preparou o cruzamento. Levantou o Luciano. Foi pro lance. Malcom! Gol do Corinthians! É dele! É de Malcom! Aos 27 do primeiro tempo na jogada aérea. Danilo escapou livre pela ponta. Já acelerou. Danilo tá ali pertinho pra tabela. Levantou pro Malcom. Olha a sobra. Malcom de frente. Bateu! Gol do Corinthians! É dele! É de Malcom! Aos 18 minutos! Petros começou a jogada. O Malcom teve liberdade. Tagalou com o Danilo. Com o Valdomiro. E o Malcom encheu pela caída da bola. Um lindo gol do Corinthians! Tal com o Corinthians 2! Portuguesa 0 aos 18 do segundo tempo.